Olá, sou o Marcos, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um delicioso sorvete de morango com a fruta de morango que fica delicioso. Então vem comigo preparar essa delícia. Vamos lá pessoal, a primeira parte dessa receita, o que eu fiz? Eu fervi 200 ml de leite. Vou adicionar a esse 200 ml de leite, ele está quente, ok? O suco de meio limão, ok? Então nós vamos, vou dizer da minha maneira, nós vamos talhar esse leite, tá bom? Então nós colocamos o limão aqui. Então ele já vai fazer aquele efeito, vai ficar como se fosse um tipo de um queijinho. E nós vamos reservar esse leite talhadinho aqui, tá? Então aqui vai ajudar a dar um gostinho especial na nossa receita. Ok? Então é uma receita bem caseirinha e legal para você fazer na sua casa esse sorvete de fruta de morango. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água. Vou aqui pegar a minha gelatina, vou usar essa, pode ser qualquer marca. São 12 gramas de gelatina sem sabor. Tem aquela gelatina também e color vermelha. Se você tiver aquela gelatina com cor, vamos dizer assim, vermelha, pode colocar. Coloquei a gelatina aqui. Vou misturar essa gelatina com a água e vou deixar ela hidratando, tá bom? Então para depois estarmos utilizando aqui no nosso sorvete, tá? Então mistura bem e reserva no cantinho que logo mais vamos levar ao micro-ondas, tá? Para depois dissolver essa gelatina por 15 segundos, ok? Então misturou, deixa reservado. Depois nós voltamos para utilizar essa gelatina. Então peguei agora o meu liquidificador, fiz aqueles dois preparos iniciais. Começo adicionando no liquidificador o leite condensado. Então vou utilizar uma caixinha ou uma latinha de leite condensado 395 gramas. Esse sorvete eu estou fazendo, pessoal, por conta dos sorvetes de manga, de milho. Me pediram, algumas pessoas pediram para ensinar a fazer o sorvete com morango fruta. Então estou trazendo essa opção de um sorvete mais caseiro, um sorvete sem muitos conservantes, tá bom? Agora coloco duas caixas de creme de leite. Coloquei já as duas caixinhas de creme de leite, 400 gramas. Agora venho também com 400 gramas de morango, tá bom? O morango aqui eu lavei ele, cortei aquele talinho verde dele, 400 gramas de morango. Adiciono 4 colheres de sopa de leite em pó. Coloquei o leite em pó, agora vou levar a gelatina ao micro-ondas por 15 segundos. E vou colocar também, já aproveitar e colocar aqui, aquela mistura do leite com o limão que fizemos, que deu aquela talhada no limão. Já volto. Vamos lá, coloquei agora a gelatina. Tá, levei 15 segundos no micro-ondas a gelatina. Coloquei aqui, fecho o liquidificador. Vou deixar batendo em torno de 2 a 3 minutos. Pessoal, deixa bater bem, tá? Em torno de 2, 3 minutos, para ficar bem misturado, bem homogêneo, essa primeira parte do nosso sorvete de morango fruta. Ok? Então, ela ficou dessa maneira aqui. Agora, pessoal, eu transfiro aquela parte do liquidificador para um pote de sorvete. Você pode pôr no pote de sorvete. Se quiser que acelere o processo, pode ser um pote de inox, ou até mesmo uma assadeira vai acelerar o processo aqui do sorvete. Eu coloquei aqui, ok? Então, eu vou tirar tudo certinho. E vou levar ao freezer ou ao congelador, tá? Quem não tiver o freezer, pode usar o congelador da geladeira que dá certo também, tá? E já volto e falo o tempo que ficou. Vamos lá, pessoal, meu sorvete já está lá umas 3, 4 horas de freezer. Enquanto isso, aqui eu vou fazer uma geleia de morangos. Aqui eu tenho 200 gramas de morangos lavados. Eu tirei aquele talinho verde e não piquei os morangos, ok? E vou colocar aqui 4 colheres de sopa de açúcar. E também o suco de meio limão, aquele limãozinho que sobrou. Eu vou colocar aqui, que eu gosto desse saborzinho do limão, nessa geleia. Aqui, pessoal, vou ligar no fogo baixo, tá bom? Venho de vez em quando mexendo. E já volto para mostrar para vocês como que vai ficar essa nossa geleia de morango em pedaços. Pessoal, aqui ficou em torno de uns 10 minutos de cozimento. E ficou nessa textura, tá? Lembrando sempre que é no fogo baixo, você precisa vir mexendo de vez em quando para não queimar, para não grudar no fundo da panela, ok? Então deixa ele apurar bem. O meu ficou 10 minutos, foi o suficiente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a textura. Olha que incrível. Fica com esses pedaços de morango. Você pode usar essa geleia de morango em pedaços, é assim que eu chamo, para outras receitas. Pode congelar, guardar no congelador, ela já feita sim, tá bom? E conservar essa delícia, que não tem nenhum conservante, ok? Tem pouco açúcar. Voltando aqui, pessoal, vamos agora para a outra parte da receita. Aqui eu tenho o sorvete, ficou em torno de umas 4 horas e meia, 5 horas de freezer, tá? O meu não deixa ele congelar totalmente, tá? Então ele congela mais as laterais e o meio fica mais molinho. Por que eu faço isso? Para evitar de estragar a minha batedeira, tá? Então tenha esse cuidado. Tem gente que gosta de deixar congelar totalmente, também dá super certo. Só presta atenção que você precisa esmiuçar bem esse sorvete, tá? E usar um batedor para massa pesada, que é esse daqui, ó. Para não estragar a sua batedeira. Então, no caso meu aqui, não vou precisar, tá? Então eu vou esmiuçar ele, vou colocar todo na batedeira e já volto. Coloquei todo o sorvete aqui, não coloca mais nada. Vou bater na velocidade alta, deixa batendo na velocidade alta, até você perceber que fica cremoso e aumenta um pouco de volume, ok? Marcos, vai dobrar de volume? Não, pessoal, a gente aqui não está usando emulsificante. Posso usar emulsificante se eu quiser? Pode, uma colher de chá de emulsificante você pode colocar aqui, tá? Não é a proposta desse sorvete de hoje. Então eu vou deixar batendo e já volto para mostrar. Voltando aqui, pessoal, olha só como que já está. Fica cremoso, tá? Aumentou um pouco de volume. Fica mais aerado, vamos dizer assim. Vou desligar para vocês verem. Olha aqui que bonito que fica. Vai ficar nessa textura. Ficou um de seis a oito minutos batendo. Tá? E obtive esse resultado aqui. Posso colocar um corante para ficar mais vermelho? E se você quiser, pode. Eu não vou colocar, ok? É, agora eu venho com aquela geleia de morango que nós fizemos e nós vamos colocar aqui. Eu não bati a geleia de morango aqui na batedeira tudo, senão elas somem, tá, pessoal? Então eu gosto de colocar por último aqui. Se você quiser dobrar essa quantidade da geleia de morango, é só você dobrar a quantidade dos ingredientes, tá, e colocar. Se não quiser colocar a geleia também, não precisa colocar. Se quiser colocar pedacinhos de chocolate, fica uma super dica aí para vocês. Observa bem, ó, como que está cremoso. É um sorvete mais natural, vamos dizer assim. Tá? Uma proposta caseira mesmo para você fazer na sua casa. Diferente do sorvete que você compra lá, né? Que vem aquele monte de gordura, aquele monte de coisa. É uma delícia, eu sei. Mas é uma proposta diferente para vocês que eu trouxe hoje. E agora vamos continuar aqui. Agora, pessoal, vou passar o sorvete novamente para o pote. Eu vou usar o mesmo pote para vocês verem aí a quantidade que dá. Vai render em torno aí de 3 litros de sorvete. Ok? Então você coloca no pote, fecha o pote certinho, leva para o freezer. A média é de 5 horas. Ou no meu caso, eu vou deixar de um dia para o outro e já volto. O meu sorvete, pessoal, ficou de um dia para o outro. No freezer ficou a noite inteira. Então ele está bem gelado. Ok? Ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou começar a tirar umas fotinhos e vou montando pouco a pouco. para vocês verem aqui o resultado final desse nosso sorvete com a fruta do morango. Já comecei a preparar tipo de umas bolas de sorvete. Não fica lá aquelas coisas para você tirar. Tá? Que eu estou tirando aqui com a colher. Então eu vou montar aqui uma tacinha de sorvete para vocês verem. Olha que lindo que vai ficando o nosso sorvete de morango fruta. Olha só como que ficou bonita a nossa taça de sorvete de morango, pessoal. Aqui, claro, que eu vou dar mais uma decoradinha. Vou colocar uns moranguinhos. Afinal, isso é tudo capricho para vocês. Não esquece de dar aquele like, compartilhar essa receita, tá bom? Se inscrever no canal se não for inscrito. Acionar o sininho para receber as notificações das próximas receitas. Então eu coloquei o morango. Vem agora com uma caldinha de chocolate. E esse é o sorvete que eu fiz especialmente para vocês. Um sorvete feito com morango fruta. Que vai lembrar aquele iogurte, aquele gostinho saboroso, tá bom? Caseirinho, feito com todo carinho por mim para vocês. Aqui, pessoal, estou me deliciando com esse maravilhoso sorvete caseiro. É um sorvete caseirinho que tem um saborzinho de infância. Que lembra aquele iogurte famosinho, tá bom? Fica top, diferente para você fazer isso para a sua casa. Você que de repente quer fazer um sorvetinho mais leve. Para você estar consumindo aí com a sua família. Um forte abraço, fica com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.